Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já não sim nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei que você vai rir na minha cara Eu já conheço teu sorriso Lendo seu olhar Teu sorriso é só disfarça Que eu já não preciso mais Sinto dizer Que é o mesmo Está ruim da disfarça Que entre nós dois Não cabe mais um segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já não quero A frase fica pelo avesso Meio na contramão E quando eu digo que esqueço Eu não esqueci nada Sinto dizer Que é o mesmo Está ruim para disfarçar Que entre nós dois Não cabe mais um segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já não quero Eu errei